Oi, galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem e prontos para essa nossa nova aula. Hoje a gente vai continuar falando sobre a Revolução Francesa. Vamos falar sobre alguns processos e desdobramentos desse processo que vai trazer muitas mudanças políticas e sociais. A gente introduziu o nosso assunto e agora a gente vai começar a falar sobre essas mudanças que ocorrem na França no fim do século XVIII. A Revolução Francesa durou de 1789 até 1799, até o último ano do século XVIII. Esse processo, essa revolução é vista como um símbolo do final de uma era, a era moderna. Era o fim do antigo regime. Então agora a gente vai ter o fim do absolutismo e a gente vai ter o surgimento da soberania do povo. Lembra que a gente falou sobre isso lá nas ideias do iluminismo, como filósofos como o Jean-Jacques Rousseau vai pregar que quem deve ser soberano é o povo, quem deve comandar um país, um estado, deve ser a vontade geral de todo mundo e esse governo deve ser direcionado para o bem coletivo, para que a maioria das pessoas sejam beneficiadas pelas ações desse governo. Essa é a ideia aí que a Revolução Francesa vai tentar botar em prática. Lembrando que a Revolução Francesa é um desses processos que tenta botar em prática as ideias do iluminismo. Então agora a gente tem toda essa revolução comandada, adivinha por que classe? Não podia ser outra classe social além da burguesia. É a burguesia a classe social mais beneficiada por esse processo de mudança. Então agora a gente tem essa classe, a classe dos comerciantes, dos burgueses, ganhando cada vez mais poder e isso influencia diversos outros processos históricos pelo mundo. As independências na América Latina, por exemplo, e a Revolução Industrial na Inglaterra. Esses processos, essas mudanças que vão ocorrer na forma de produzir e na forma de comandar as colônias, as ex-colônias vão ser agora ex-colônias, isso vai transformar a forma como o mundo se organiza. Agora a gente tem a burguesia tomando não só poder econômico, vindo lá do acúmulo de riquezas, das vendas de produtos, mas também poder político, poder de comandar, poder de tomar as decisões de como como vai ser organizada a economia, os estados, a sociedade. Então esses processos todos foram influenciados, vamos lembrar, pela Revolução Inglesa. A Inglaterra foi o primeiro país a conseguir limitar o poder do seu governante ao fundar a monarquia parlamentarista. A monarquia parlamentarista é a primeira forma que surge para tentar equilibrar os poderes dentro de uma sociedade. Agora o governante, o chefe do executivo, não vai ter tanto poder, ele vai ter que dividir o poder com os representantes eleitos pelo povo que formam o poder legislativo. Essas pessoas vão estar responsáveis por fazer as leis do país, fazer o contrato social que vai reger aquela nação. Então, de 1789 a 1799, a França vai passar por conflitos que vão finalmente acabar com o absolutismo, acabar com os privilégios da nobreza e do clero. E todo esse processo aí de mudança social ficou conhecido como o fim do antigo regime. Lembrando aí que o absolutismo é esse modelo de governo em que todos os poderes estão concentrados na figura do rei. E agora esse poder vai ser dividido. Então, o poder judiciário, ele vigia se as leis estão sendo cumpridas. O poder legislativo, ele cria as leis de acordo com os interesses lá das pessoas que elegeram aqueles representantes e o poder executivo executa essas leis, bota em prática, tenta fazer com que essas leis abarquem o maior número de cidadãos daquele país. Então, vamos lembrar que a Revolução Francesa conta com um grande apoio e participação popular. As pessoas, o povão, vão apoiar esse movimento, apesar da liderança dos ricos comerciantes. Por que isso acontece? Porque o povo vê nesse movimento, nessa revolução, uma oportunidade para melhorar, nem que seja um pouquinho, as suas condições de vida. Para conseguir garantir melhor condição de vida para os seus filhos, melhor condições de vida nas cidades, condições melhores para trabalhar, para conseguir o pão de cada dia. Então, lembrando que as ideias iluministas traziam essa ideia de participação popular. E essas ideias defendidas pelos burgueses vão conquistar a grande parte da população francesa. Lembrando que esse movimento, gente, ele é muito importante. E ele é estudado até hoje porque ele tem impactos muito grandes na nossa sociedade. A nossa sociedade, hoje, Brasil, do século XXI, ano de 2020, é do jeito que é por causa de movimentos e de decisões que foram tomadas lá pelos franceses no final do século XVIII. Por exemplo, eles fizeram, eles formularam a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que vocês vão poder conhecer um pouquinho através do exercício que vocês vão fazer após assistir esse vídeo. Está lá no plano de estudo de vocês. Então, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão vai ser um movimento responsável por aumentar, por trazer a representatividade popular como uma bandeira das novas sociedades. O que que isso quer dizer, representatividade popular? Quer dizer que agora as pessoas têm direito de eleger os seus representantes, escolher pessoas para criar um conselho, uma reunião que vai representar os interesses desse povo e vai tentar criar leis que tratem das condições de vida, que melhorem as condições de vida desse povo. É aí que surge a ideia de democracia. É aí que as sociedades vão começar a produzir esse novo sistema de governo, em que as pessoas podem participar. Lembrando que a palavra democracia quer dizer demo, demo, a parte da palavra demo, quer dizer maioria. E cracia quer dizer governo. Então, o governo da maioria. A ideia agora é que existiriam eleições. E nessas eleições seriam votadas A pessoa que tivesse, que o povo acreditasse que era mais capaz de governar. E assim essa pessoa seria escolhida e teria alguns poderes para poder tomar as melhores decisões para aquela sociedade. Lembrando que caso esse governante não cumprisse as regras do contrato social, ou seja, da nossa Constituição, ele poderia perder esses poderes. O poder é limitado pelo povo. O povo é soberano. Então, a ideia aí é que esses revolucionários franceses vão criar diversos símbolos que são usados lá na França até hoje e conhecidos pelo mundo inteiro. A gente tem, por exemplo, o lema da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. Até hoje esse lema está aí trazendo essas ideias tão modernas, tão novas e que vão alterar o mundo. Até hoje, revoluções, revoltas, manifestações, passeatas usam esse lema. Além disso, eles vão criar uma nova bandeira para a França. Essa bandeira está baseada exatamente nesse lema. Cada cor representando uma ideia aí da Revolução Francesa. Eles criam também o atual hino da França, o hino nacional francês, criado em 1792, conhecido como a Marselleza. Esse é um cântico militar de estímulo aos soldados, que os chama para lutar pela sua liberdade. Então, todos esses símbolos vão criar um ambiente propício para que as regras, a estrutura da sociedade francesa pudesse mudar. Sobre como que ela vai mudar, a gente fala num próximo vídeo, beleza? Já, já, vocês vão poder acessar e não deixem de deixar aqui embaixo o comentário de vocês, falando o que vocês acharam ou alguma dúvida que possa ter ficado, beleza? E até logo!